Eu vou estar conversando então sobre a utilização de rota e como colocar a máquina do ponto, como que eu fazia e como que eu faço. Hoje, primeiro eu vou contar como que eu fazia. Antigamente, gente, era eu mesmo que oferecia as máquinas do ponto. Sabia? Era eu que ia lá no campo de batalha e oferecia a máquina do ponto, um por um. Eu passei em muitos locais. Antigamente, gente, então era eu que passava lá no campo de batalha e ia oferecer máquina. Hoje em dia eu não faço mais isso. Como que eu fazia antigamente? Era eu que ia lá e oferecia as máquinas. Daí o que eu fazia? Eu fazia um cartãozinho de visita. Eu ia com esse cartãozinho de visita e me apresentava para a pessoa e oferecia a máquina no ponto. Hoje eu já não faço muito mais isso, tá? Eu mudei um pouquinho a estratégia. Antigamente, e você fazer isso daí, conforme você vai passando no local, você fica bom para oferecer a máquina, tá bom? Quem, às vezes, eu noto assim, que às vezes tem pessoas que mandam, perguntam para mim, Ah, Alexandre, mas como que eu faço para oferecer a máquina? Às vezes a pessoa tem um pouquinho de dificuldade. Daí eu noto que as pessoas acabam perguntando para mim, ah, como que eu faço para oferecer a máquina? A primeira coisa que você vai ter que fazer, pega e vai num local, às vezes, se você for uma pessoa tímida, tiver vergonha, pega e vai num local menor, num local que teme as pessoas, mesmo que depois você vai ter que ir lá e ter que tirar a máquina e colocar de volta a máquina. Mas não erra o ponto não, tá, gente? Se você for colocar a máquina no local, coloca pelo menos na vizinhança tua, onde você consegue estar acompanhando ali se o ponto vai fechar ou não, alguma coisa, então você tem que tomar esse cuidado. Então vai nos pontos menores e você vai pegando a manha para oferecer. E pega a manha, hein? Hoje eu estava andando com a minha esposa de carro e com o bebê, comprei umas coxinhas lá, num potinho, bem bacana as coxinhas, assim, vindo num potinho aqui, e nós andamos de carro. Na hora que eu parei em um local, eu vi um cara de cadeira de roda, o cara chegou à cadeira de roda e veio pedir o dinheiro e tal. Por que eu estou tocando esse assunto? Só para você ver, assim, que quando você faz uma coisa várias vezes, você vai ficando bom naquilo. Então eu notei que o cara estava bom, o cara era bom de conversa também, o cara da cadeira de roda. Esse dia eu falei também aqui, ó, numa ocasião que eu fui em São Paulo, e as pessoas, eu notei numa ocasião que eu estava fazendo um hotel lá, que tinha muita pessoa pedindo num local, numa certa região. Eu vi muita pessoa pedindo e o cara não chegava, assim, moço, me dá um dinheiro, ó, rapaz, ô, me dá um dinheiro. Não, não falava isso daí. Então, gente, se até o cara está pedindo dinheiro na rua, o cara já está com, o cara já tem uma conversa boa para falar com a gente, a gente tem que pegar e aprender também, está traçando algumas estratégias, tá bom? Tem que estar traçando. E você aprende, vai no primeiro para errar mesmo, você vai errar, às vezes tem pessoa que tem um pouquinho de receio, você vai errar, não tem medo. O que você tem que fazer é ir para o campo de batalha.